A condromalácea patelar, também conhecida como condropatia, é uma doença que causa o desgaste da cartilagem presente entre a patela e o fêmur, podendo levar à sua ruptura 1. Isso resulta em sintomas como dor profunda no joelho e em volta da rótula ao realizar determinados movimentos 1. Causas da condromalácea patelar A condromalácea patelar pode acontecer devido à realização de movimentos repetitivos com o joelho, excesso de peso ou ser consequência de traumas ou lesões no joelho. Sintomas da condromalácea patelar Os principais sintomas da condromalácea patelar são Dor no joelho ao subir e descer escadas, agachar, ajoelhar, correr ou levantar-se da cadeira ou ficar sentado por muito tempo. Dor em volta da rótula do joelho especialmente ao dobrar a perna. Ardência ou dor no joelho ao ficar com a perna dobrada por algum tempo. Sensação de crepitação Ter areia dentro do joelho ou estalos no joelho. Joelho um pouco mais inchado. Tratamento da condromalácea patelar O tratamento da condromalácea no joelho é feito pelo ortopedista, podendo ser indicado o uso de remédios anti-inflamatórios para aliviar os sintomas, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia.